Uhul 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 Ela acorda cedo pra acender o sol Que clareia e ilumina o nosso dia Ela dança como se estivesse só Ela é a própria melodia Não cabe em palavras varando madrugadas Esperando o dia amanhecer É mais do que desejo É genuíno e vejo Um futuro com você Quando estou com ela eu me sinto assim De Sampa a Berlim É dela Quando estou com ela eu me sinto assim O que mora em mim É dela Uhul 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 Ela dança Quando estou com ela eu me sinto assim De Sampa a Berlim É dela Quando estou com ela Quando estou com ela eu me sinto assim O que mora em mim É dela É dela É dela É dela É dela